MÚSICA 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 Quem vai levar esse super cheque de 500 reais mais o troféu do golaço X1? Estamos chegando com o segundo jogo dessa série do golaço X1 com mais duas feras. Temos aqui o Cleifer e o Gabriel Mourinho e esse aqui é campeão da Copa do Brasil de Fute 7. Seja bem-vindo Cleifer e Gabriel Mourinho, obrigado por ter recebido e concordado em estar jogando aqui com a gente. Agradeço o convite, vamos fazer um grande espetáculo. E aí, Gabriel? Estamos na expectativa, né? Como a gente sabe, jogador, estudo adversário. Andei olhando o Instagram dele e vi que ele rabisca também, então já estamos cientes. Então eu vou chamar aqui o Rafael Valença, que é o nosso juiz oficial aqui dessa série do golaço X1. Rafael, dois craques da bola aí. O Gabriel já jogou no Figueirense, no Joinville, no Tubarão. E aí vem com bola no pé também, mas também tem um campeão da Copa do Brasil aqui, né? Tem, tem que respeitar essa dupla aqui. Vai ser um jogo muito difícil, muita qualidade. Começa já pelo tamanho dos dois, viu? Da mesma medida. Tá tudo nivelado. Então vai ser difícil, viu? Vai ser difícil. Legal, cinco minutos pra cada lado. Eles já estão por dentro das regras. Se você ainda não sabe, acesse aqui a descrição desse vídeo. Se inscreva no canal, siga a gente nas redes sociais. Bora pro jogo. Bora. Rafa, apita que eu ligo o cronômetro, bola em campo. Valendo. A Leita já saiu com a bola, a Leita já apontar. Bola, Cleit. Já vim desse jogo daqui. Apertendo chute da Sabine! Derrubou tudo, a Sabine! O Piru, do Equitor! Todo mundo! Pegou todo mundo prevenido. Pegou essa aí, Igor? Cara, esse jogo promete, hein? É o que eu falei, Sabine, ele já ficou. Cleit. Esse jogo vai pegar fogo. Bateu na cara de tixeira do nosso. Agora, amorinho com a bola. Vamos ver que ele vai aprontar, ele tá estudando. A garacinha também vai fazer a competência. Estava um pro lado com o outro. Gançou, tá pronto. Corregou. Escorrega. Aquela mulher só volta, escorrega, né? Bora. Nossa, que bosta. Campo molhado. Vamos. Bateu. Meio ponto. Eu retiro o que eu disse. Vamos. Bateu. 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 Meio ponto com a morrinha tá na frente. E aí, Cleit. O Cleit vai mais pra cima dele, Cleit. Abre o placar. Viu. Abreu. Escorrega de novo. Travou. Puxou com a canhota. Bola Cleit. Bola Cleit. Valendo. Vem Cleit. Tá com a posse. Que golaço. De trás. Dez pontos. Esse cara é foda. Estamos no primeiro tempo, Rafa. Tudo pode acontecer. Dois minutos de jogo. Dois minutos. Tem muita coisa pra rolar. Amorinho vai tentar buscar esse resultado. Na trave. O Cleit está ali só dosando. Já vai pra cima de novo. Vamos lá. Bateu. Mais meio ponto. Dez e meio a meio. Tá ficando difícil pro Gabriel. Vamos ver o que ele vai aprontar pra cima do Cleit. Bateu. Na trave. Cleit com a bola de novo. Vai pra cima. Cleit. Cleit está malandro. Está segurando o jogo. Juntou. Minhaçou que ia chutar. Não chutou. Rodou. Vai lá. O Gabriel está indo pra cima agora. Tem que ir. Tentar alguma coisa pra reverter isso aí. O Cleit saiu. O Gabriel com a bola. Saiu o microfone. Calma. Valendo. Valendo. Valendo, Sabino. Gabriel de novo com a bola. Vamos pra cima. Vamos lá. A risca pra um lado e pro outro. Se mirou bastante. E o gol. É hora de arriscar mesmo. Vamos arriscar. Quanto tempo de jogo, Sabino? Três minutos. Tem que ter cuidado pro Gabriel. Gabriel com a bola de novo. Ainda bem que tem a rede. Bateu uma salva de palmas aqui pro profissional. Bora. O Cleit está adotando o jogo. Está segurando o resultado. Vamos ver. Mais um. Nada. Mais um ponto pro Cleit. 11,5 a meio. Gabriel vai ter que correr muito, Sabine, pra poder chegar. É difícil, mas nada impossível. Aqui tudo pode acontecer. E foi lá. Na trave de novo. Ali na trave. O Cleit não valeu. O Cleit não valeu. Bora, Cleit. Valeu pra fora. Essa bola foi quase no Scarpelli, viu? Essa bola foi quase no Scarpelli, viu? Abra. O Cleit não valeu. Essa bola foi quase no Scarpelli. O Cleit não valeu. 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 Falta 10 segundos. 10 segundos. 10 segundos. 10 segundos. Está difícil pro Gabriel. O Cleit não está segurando, prendendo o jogo. Gabriel segurando. Vamos, Gabriel. Vamos. Fim de jogo. Pô, você tem os pés ali, pô, também complica o cara. Ela aí tá bom, viu, Sabine? Tá bom demais, então? Eu tô observando aqui que tô ofegante, mas não quero ir aí. Não, quer continuar com o ritmo. Então, aqui tá autorizado. A pita começa o jogo. Apareceu a tampa de marmita, todos soaram os dois. Apareceu a tampa de marmita, todos soaram os dois. Bora lá. Valendo. O jogo valeu na trave. Amorinho já saiu querendo buscar o resultado. O Cleif, ele malandro, tá segurando. É, o Gabriel disse que veio pra arriscar no segundo tempo. Cuidado. Então, ali, um contra um, tentando fazer acontecer, mas tá difícil, viu? Eu não sei o que é isso aí. O Cleif girou. Bateu, pra fora. Tá valendo o jogo, vai. Amorinho com a bola. Amorinho tem que... Rabisca, rabiscau, pra fora. Foi. Mais cinco pontos para o Cleif. Ficando que já dando tudo errado pro Gabriel. Bateu. Pra cima, vai. Vai, firulou. Passou, firulou. Arriscou, pra fora. Vamos, Gabriel. Gabriel tem correto, prejuízo. Fora. Rola, segurou. Vamos lá que tá difícil. Ah, tentou, mas não deu. Gabriel bem na marcação pra... Tá dando tudo errado pro Gabriel. Tá dando tudo errado pro Gabriel. Eu não suporto mais o que tão fazendo comigo. Tá tudo valendo, viu? Gabriel vai pra dentro do Zé Tó Lambretta, mas não foi feliz. É, tá bom. O Cleif vai pra dentro dele. E saiu um lance bonito, lambretona, pra mim. E saiu um lance bonito, lambretona, pra mim. E saiu um lance bonito, lambretona, pra mim. Quem sabe faz ao vivo. Azedou o pato cada vez mais pro Gabriel. Bora, o Cleif tá com o Kátia na manga. Tá com o jogo embaixo do... Vai pra cima, Amorim. Vai pra cima, homem. O Cleif tá segurando o malandro. E na trave. E tá valendo, hein? Você trabalha, hein? Na trave dos dois lados, hein? Quase, hein? Quase que ele faz um gol pro Gabriel. Aí nós íamos ter que chamar o VAR, né? Pra saber a pontuação. Bola do Cleif. 16 e meio, o Alan Preta. Olha o drible! Golaço! Pena que vale meio. 16 e meio, o Alan Preta. Quanto a meio? Conto o lado. 16 e meio, o Alan Preta. Quanto a meio? Conto o lado. Aleluia! 16 e meio, o Alan Preta a 1. Bora! Vamos lá que tem tempo ainda. Gabriel pode reagir. Mais uma... Mais uma Alan Preta ficou! Mais uma Alan Preta ficou! Na trave! Ficou livre, agora é a chance! Gol! Golaço! 16 a 6. Olha, Amorim vem mostrando uma reação incrível, hein? Amorim tá reagindo, tá buscando. Grafer tá segurando o jogo. Quanto tempo de jogo, Sabine? Faltam 40 segundos. Bora! Alguém tem que armar alguma coisa. 40 segundos. Vamos, Amorim! O Preta tá segurando. Segurou. Tá malandro. Segura o jogo. Vamos aprontar alguma coisa. Mudou nada. Vamos. Vamos que dá pra fazer alguma coisa. Boa! 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 Fala, Amorim. Tá valendo. Quanto é o tempo, Sabine? 10 segundos. 10 segundos pra fora, Amorim. Azedando o pato pro Amorim. Azedando o pato pro Amorim, hein, Amorim? Já joguei duas vezes nesse jogo hoje, Rafa. Bora! Vamos lá que dá tempo, Amorim. Corra atrás. Fim de partida! E o jogo acabou. É isso aí! O Cleifer, então, vai direto pra final agora pra disputar contra o Rony. E vocês dois se conhecem muito bem, né? O que você acha? Vai dar pra ele, Amorim? Vai dar um grande jogo. Um grande jogo? Mas que vence contas. Pois é, né? Os dois jogam no Jardim Futset, conhecem muito bem. Os dois têm conhecimento de piso, de campo, então é tudo ou nada. Qual a sua opinião, Gabriel? É isso aí. Acredito que o rabiscador aqui tem chance. Será que saiu na lombretinha na final ou não? Com certeza, né? Aí, Rony, recado que foi dado. Vai sair lombretinha na final, hein? Valeu, mano. Pra atenção. Valeu, obrigada. Então continue nos acompanhando. Se inscreva aqui no canal. Aqui na semana que vem tem a grande final do golaço X1 dos adultos. E continue com a gente sempre. É isso aí. Tchau, tchau. Até o próximo episódio. Se inscreve no canal. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho